Seus planos, seus projetos, os seus sonhos, aquilo que deseja o seu coração, como diz a palavra de Deus Serão concretizados em nome de Jesus, o nosso Senhor Receba essa palavra em nome de Jesus Glória a Deus Receba essa palavra em nome de Jesus Receba essa palavra em nome de Jesus Deus te chamou para reinar Deus te chamou para ser grande Deus te chamou para ser cabeça Deus não te chamou para ser cauda, te chamou para ser cabeça Então meu amado, Deus te chamou para vencer Deus não é homem para que minta Nem filho de homem para que se arrependa Se prometeu Vai cumprir na tua vida Vai cumprir na tua casa Vai cumprir na tua família Acredite na palavra Acredite no que Deus disse Porque se Deus falou Vai concretizar na sua vida Glórias a Deus As vezes o que você quer Você não consegue nem visualizar Está muito longe Está muito distante Mas se você lançar Sobre a palavra de Deus Eu creio na palavra Eu creio que vai acontecer Eu creio que o meu milagre vai chegar Meu amado, vai acontecer Onde as pessoas disseram que você não ia chegar lá Onde as pessoas profetizaram Maledicência Profetizaram que você não ia conseguir Você vai conseguir Você vai chegar lá Porque ninguém pode impedir Os propósitos de Deus na sua vida Deus é com você Deus é com a sua casa Deus é com a sua família Deus é com a sua família Deus é com a sua família Obrigado.